um segundo 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 fica aí a bia tá gravando aí é qual que é sua intro bia nossa ela não tem ela tem assim ela é fala povo bonito aqui é o bia 0202 mas cara pra mim tá todo mundo esse tipo se eu matar alguém o cara tá de armadura no que 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 tá sim cara eu atirei nele ele não morreu tá ligado que eu tô sem mouse mano Dai que olha eu aqui eu tô vendo seu nome aqui atrás atrás olha eu aqui dai que não atire em mim vamos aqui vamos aqui vamos operar agora eu tô olhando nas suas costas olhando nas suas costas ai eu não tô nois long mano eu dei double kill não foi não era você foi mal cara tá todo mundo este bom aqui pra mim cara só pode ser vip eu dou hit nele bia 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 vamo time vamo amarela tá todo mundo este bom aqui pra mim só mata é dark dark é atrás tem um cara atirando você é o bia não não era bia foi mal bia é eu odeio esse negócio aqui desse cake crash ô bia ô bia é time ela tá atrás de mim cara ela 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 mouse dark mouse dark não vi que era você vai sofrer o odyssey que eu cara eu nem te matei não foi o odyssey o nome do cara é odyssey sim ele tem uma camisa do odyssey dai que eu aqui errei o tiro não fui eu não fui eu não fui eu tem eu acho que eu acho ai eu fico aqui morre ah só o fico caralho na moral socorro não mata esse cara mata esse cara mata esse cara não tem como ganhar do cara o cara é VIP pro não que a gente tem um viciado e comprou a 6 vou matar o dark matei 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 ahahahahaha todo mundo tá despertado no love 4 vou fazer o parkur 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 a gente ainda tá em party? sim se você entrar no love 4 4 4 4 4 você é de curitiba ou de mina? na verdade eu não sou nenhum dos dois só que eu tive um amigo que eu acostumei posso é foda né mano também eu tenho uma família de minas cara fala galera aqui é o 0 aqui é o 0 aqui é o 0 7games aqui é a marina 06 06 oh capeta dai que olha onde eu to dai que não consigo ver tudo mano olha onde eu to olha o cara ali dai que olha aqui daqui daqui aqui em cima daqui aqui em cima não aqui em cima olha aqui em cima ai que da aqui ó bia ali embaixo ó bia ai aqui você sumiu cai que nenhuma bolsa mano eu to pensando em fazer um negócio só que eu acho que não vai dar pra eu ir pra lá mas eu vou tentar mano A Bia sumiu, mano. Brana, olha pra mim, brana, olha pra mim, brana, olha pra mim, brana. Eu tô vendo aí, Daiquê. Cê, cê, peraí. Cê tá no sol, Daiquê. Ele deu. Ele não é quente, não. Não deu, mano. Eita. Agora eu tô ferrado. Não tô, não. É o PC deles, pode. É só você ficar o barulho. Nós caímos que nem duas bosta. Eu fiz um bosta. Não, ai. Que cocô, que cocô, Daiquê, bora. Vai não, vai ainda não, vai ainda não, vai ainda não. Eu quero fazer parkour. Não, filho, aqui eu errei a gente também. Aqui é Blade Blade Battlefield. Blade Blade Battlefield. Alguém tá mandando mensagem no Skype. Ah, foi o Bruno. Que ok, mano. Você disse ok no chat. Ah, vai ser ferrado. Oi, Daiquê. Vai ser o primeiro que eu vou matar, mentira. Ai, todo mundo tá com nick agora, todo mundo tá com skin. Eu tô, eu tô Estivão, eu tô Estivão. Não. Ah, acho. Cara, desde o, desde o último, da última partida. Tava, todo mundo tava com o Estivão aqui no meu. Cara, a skin do Dark é muito louca. Obrigado. A skin da Vinha parece do Bob. Eu já falei isso, velho. Num vídeo eu acho ainda. Aí ela, ela, ela pegou uma faca e matou você. Só que não, cara. Aí, aí tem pão, cara. Só que morreu. Tô com 100 FPS e tô com lag. Ué, como assim, velho? Não tem como. Como que vê FPS mesmo? Eu tenho 5 FPS. Eu tô com 65 FPS no máximo. E eu vim pro lugar muito louco, que se alguém me ver aqui eu tô ferrado, porque eu não sei mais voltar aqui. Eu tô com 60 FPS e não tô com nenhum lag. Eu também não tô com nenhum lag, só quando começa o jogo. Daí que eu entendi porque o meu Minecraft é meio lagado. E que sem placa de vídeo não pega, é por causa que é memória RAM. Não, que eu não tenho. Não tem muito não, só tem um, dois. É só colocar memória RAM, né, no Minecraft. Só que eu não esqueci o comando, como que faz, cara. Eu não lembro como é que faz. Antes, 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 há muito tempo atrás eu colocava. Eu uso notebook. Eu não. Aqui é PC, aquele esquadradão. Você leva pra qualquer lugar e mexe em qualquer lugar. Mas tem que ter um. Eu quero um deles. Mano, não vai começar esse jogo, não. Só tem dois quatro aqui. Nossa, que legal. Pelo amor, pelo amor. Que da lobby. Nossa, eu falo e depois escrevo até eu sou. Meu Deus, essa menina é muito delícia. Vou namorar agora. Oi, 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 oi. Quanto dá dor. Céi amigão. Todo mundo entrou com quem? Eita, cê queria que eu namorasse cê, hein. Ninguem entrou comigo. O Dark tá triste, hein? Olha só o que cê fez com o Dark. Quem ficou xingando com o Dark. Teremo no mesmo mapa. Cê é... É o quê? Ficou xingando... coitado, hein? Quem tava xingando o coitado? Quem que era o coitado? O Dark. Mas quem que tava xingando? Não, é tipo a Bia falou que eu queria não ficar com ela, ela só riu daí que fez uma carinha de choro. Ficou o quê? Uma carinha de choro. Vai, de dois ó, sexo a três. Sexo a quatro. Pô, sou o Arte só desnega. Tô no meio do nada, mas tá. Já começou o jogo? Já matei um, tô em primeirão. Matei você. Ah, vai se ferrar, vai tomar um pouco. Matei mais um. Morri. Claro que você morreu, porque tu é um noob do cacete. Oi. Cê tá xingando a minha pessoa? Morreu. Ó o Dyke ali embaixo, Dyke, não vou matar você. O Atut te matou. Nossa, e esse negócio aqui de Dima dele? É porque ele, cara, a gente compra bastante coisa nesse modo aqui. Mano, como que me acertaram? Tava virando pro lado, não tinha como me acertar, eles são um viado, um filho da puta. Morreu. O cu. Matei eu, matei eu, matei eu. Só tô levando o Exu. Ô Exu, você é o Exu Game? Todo mundo. Esse eu fudei. Nossa, esse cara que tá com o negócio... É, matei, chupa só. É, matei sem querer, é time, não é? É. Não, não é não, não é não, eu não sou. Não é time? Tanto faz, cara, mas eu não sou. Ah, fiz mano. Bia, Bia, eu vou ser time contra rapa agora? Escreve um S aí. É lá, vou não, bem feito seus trouxinhos. Ô mano, como que faz pra, tipo, dar menos delay de... Carregar arma assim? É, carregar... Tem que comprar mais arma. Sim, você tem que comprar efeitos especiais. Muita lacabossa. Cara, eu tenho 9 segundos. Vocês têm melhor? Não, meu não. Ô cara, negócio assim de madeira, de madeira é ruim, ele... Ele demora pra carregar, mas... Não, mano, como que eu consigo comprar? Eu não sei, velho. A Bia me atirou... Acreditei... Oi, Bia! Morre aí, Bia! Uau, mano! Matei, Bruno! Ah, filha, pelas costas, mano... Tô sem mouse, cara. A lua me traiu... Acreditei... Chupa a cara que tem um negócio de... Ai, ai, olha os dois aqui contra mim, ó... Ó a treta, maruco. Ô, Ronaldo, não vou ligar pra ele. Ah, não, mano. Esse cara que tem negócio... Eu fui teleportado pro cara, velho. Vou dormir, falou pra vocês. Falou, falou. Mano, como que ganha a capa? Você tem que ir pra... Você tem que ir no evento da Mojang. Sim, eu queria ir. Tem que ir no o quê? No evento da Mojang. Ah, filho, vai se ferrar, mano. Eu quero ir na Minecon. Eu sei que a lua, né? Pedi pro meu tio, quando ele for pra Portugal de novo, me levar. Que aí eu aproveito e vou lá na Minecon. Ô, pega uma capa pra mim, pega uma capa pra mim. Mas tem que pagar pra ter capa? Tem. Cinco reais. Não, não. Assim que você entra, eles te dão um código que você for... Pega... Pega dois, olha lá. Um pra mim também. Não, eles pegam por tudo. Mano, eu vou ver. Se eu for mesmo, eu pego, mas... Eu vou ver se eu posso. Vou abrir aqui. Cara, eu quero... Eu quero melhorar minha arma. Vim aqui no question table. Eu quero também, mas... Eu não consigo comprar nada. Tipo... É só ir na Esmeralda. Ah, na Esmeralda? Shopping. Mas... Não faz nada. Você tem que ter money, né? Agora. Meu Deus! Nunca vou conseguir comprar nada, mano. Nunca! Nem esse cara que tava com... Você tá de zoeira com minha cara, né mano? Ah, vai se foder. Não vou conseguir comprar nada. Nunca. Tu... Luquinha, nuquinha. Luco de vocês. Lu... Lú... 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 E eu moro em apartamento, cara. Não, eu posso gritar, senão meu pai vai chegar aqui na voadora em mim. Vai rindo pra você ver, mãe, é verdade. Meu Deus, não quero ter uma rola de Dima. Uma rola? Uma rola? Morre, Chu. Morre, Bia. Fudeu, mano. E eu fico com medo. Ai, a Vipa me matou. Ai, olha o Daiki aqui. Daiki, pode te matar. Mas já te mataram. Ai, Fimano, eu prefiro que me matem quando eu matar alguém. Porque, tipo... Cara, eu prefiro que alguém me mate e não pelas costas. Na moral, eu sinto muito isso. A Vipa é filho da puta. Ah, vá. É mesmo? Morreu. Morreu. Nossa, o Exu aqui, capeta, caralho. Eu te matei aqui? Não. Não foi o outro lá em cima. Vai se ferrar, mano. Ô, Bia. Que enxada você tem? É... É hack, é hack. Não é enxada, não. Ah, Fimano. Eu não vou mais jogar Kiki Craft não, porque eu não consigo jogar, pô. Essa roia de madeira aqui. Essa o quê? Roia de madeira? What? Enxada. Exu, morre. Eu matei o cara. Eu matei o Vipa. Matei você. Oh, é Shou aqui. Shou. Pê, pê, pê. Morreu. Ah, Malena. Matei. Malena? What? A Bia, Bia. O Dark ali. E aí, o Vipa é filho da mãe. Ah, você matou o Dark. Eu quase ia matando o Dark, só faltava o cara não ter mais. Mas já? Sim. Ó, cara, é estranho que eu só fico em terceiro lugar. Eu só fiquei último. Vamos, 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 vamos. Genope. Bora, bora no QuickCast do Slend Mania. Do Slend não tem ninguém jogando, mano. Não tem ninguém. Ah, bate o papo, bate o papo. Pode pôr, né? Tá muito tarde. Eu sei que eu bão de passar. Eu sou bão. Você tem a voz do Bob Esponja. Eu? Eu tenho a voz do Bob Esponja? Não. Não? Ah, ok. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei te dizer, Bia. Eu morri. Você tá perguntando? Ela perguntou aqui no chat, ó. Que que é seu FTP da Cal? Quem? Quem que é da Cal? Eu sou dono da Cal? Me tirar o Dark. Tira o Dark, só que não. Quem? Quem, ó. Tira esse, quem? Mano, que medo. Quem é o Exu? Não. Não, eu não sou filho da porra. Ah, é pra te tirar você? Escreve um sim aí no Minecraft. Tira que eu vou assistir a anime. Ah, tá. Daí que até cá, daqui a pouco. Até, Dai. O que foi, hein? Eu falo, eu só desuo. Eu tirei ele. Sim, mãe. Tipo, eu não tirei ele aqui da conf. Tipo, só desliguei ele. Agora falta o Dark acertar. Será que ele não falou de zoeira, não? É, ele falou de zoeira, só que eu não tirei ele da cor, tipo.